Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. E você fazendo sucesso e, puta, no auge da carreira. Auge que a gente fala porque pode chegar até mais alto, mas tá no auge, né? Tá fazendo o que você gosta, ganhando dinheiro que você gosta. Certo, resolvendo problemas pessoais, né? Ajudando a família. Então eu acho que o auge é você conseguir ajudar a família a não passar necessidade, né, cara? Isso eu acho que é o auge. E com saúde, que não adianta você estar no auge e não passar em saúde. Mas eu tô falando isso pelo seguinte, porque o pessoal às vezes não tem ideia de quantos momentos você se questiona se tá no caminho certo, se a coisa vai acontecer, não é? As pessoas não fazem ideia. Não faz ideia, cara, porque só vê as coisas que deram certo. Mas tem tanta coisa que deu errado no meio do caminho que você tentou e não conseguiu, né? Muita tentativa, muita frustração, muita tristeza. Muitos momentos de certeza, de dúvida, cara. Será que eu continuo? Será que eu paro? Será que eu tô no caminho certo? E aí, graças a Deus, no meio do caminho você vai encontrando pessoas que te jogam pra cima. E eu sou um abençoado, cara. Eu sempre encontrei muitas pessoas que... Tem gratidão pela... Nossa, se eu ficar falando aqui, a gente vai... E o louco que às vezes uma decisãozinha muda toda a sua vida. Uma palavra. Uma palavra, um encontro. Pra dar um exemplo, assim, é... Um momento muito... O meu grande sonho era fazer a escolinha do professor Raimundo. E antes de fazer a escolinha do professor Raimundo, foram esses momentos de incertezas. Claro. E quando eu fui pra escolinha do professor Raimundo, depois de... Já tá trabalhando em rádio, tá fazendo show, fui pra escolinha do professor Raimundo. Em 2001, isso. Pô, e aí, cara, ali eu falei, cara, cheguei. É. Pô, Chico Anísio. Imagina. Rogério Cardoso. Globo. Globo e... Você olha pro lado. E o Mauro. É, você olha pro lado. Fafim Siqueira. Cara, era um negócio, assim, surreal na minha cabeça. A escolinha ficou um ano no ar. A última edição da escolinha do professor Raimundo. Ficou um ano no ar. E saiu, assim, no final do ano. Cara, eu fiquei três dias sem saber o que fazer da vida. Fiquei mal pra caramba, porque era uma coisa que eu queria muito, né? E aí teve um cara... Coisa que você não tem controle, né? Não dependia de você ela ficar no ar ou sair. E aí teve um cara que ligou pra mim, cara, e inverteu aquela chave na hora. Chama Pedro Bismarck. Nessa da Capitinha. Nessa da Capitinha. O que ele falou? Cara, ele... Primeiro, eu quando comecei a fazer a escolinha do professor Raimundo, eu fazia os textos dos redatores. Com o tempo, o Chico sabia que eu trabalhava na rádio. Começou a me dar a liberdade de improvisar. Começou a me dar a chance de fazer as coisas que eu tava acostumado a fazer na rádio. Só que quando eu fazia os textos dos redatores, eu ficava... A gente ensaiava. Tinha o Seu Bené, que é o cara que toca rapandeiro pro Dicró. Ele ensaiava os alunos ali, os artistas, né? E uma vez eu tava passando o texto com ele, o Nelson da Capitinha tinha saído do Zorra, tinha voltado pra escolinha. Eu não tinha intimidade nenhuma com o Pedro, com o Nelson da Capitinha. E aí ele me viu falando uma coisa, ele me chamou, que era no final assim, o senhor vai limpar a bunda aqui mesmo. O final da piada era isso, tava no texto. E eu passei o texto com o Belém daquele jeito. Ele me chamou, falou, qual o teu nome mesmo? Falei, Maurício Mofrini, se desculpe me meter em seu serviço aí, ó. Ele fala assim, você me desculpe se meter no seu serviço. Ao invés de falar, vai limpar a bunda, o senhor vai se limpar aqui mesmo? Porque é a mesma coisa. Só que não falar a palavra a bunda, e como é 5 horas da tarde o programa, pra não correr risco do teu quadro, que tá bom pra caramba, pra não ir ao ar. Então você só trocar isso aí. Aí eu falei, caramba, e porra, Pedro de Marques nessa da Capitinha. Já achei aquilo, o cara vinha lá de cima, aqui embaixo, pra eu que tava começando, me dar um toque simples. Falei, caramba. Aí no outro dia, cara, a gente criou uma amizade, ele começou a me trazer revistinha de piada, fita do Geraldinho, humorista de Goiânia, né? De Goiás. E eu achei aquilo de uma generosidade tão grande, cara. E foi o cara que foi me orientando. Eu deixei de cair em muitos buracos. A minha vida profissional se divide, certamente, antes de nessa da Capitinga e depois nessa da Capitinga. Essa é a importância mesmo? Porque o cara me deixou, me evitou que eu caísse em 200 buracos. Ele falou, Manfrini, ele mora em Juiz de Fora. Pô, temos que trazer ele, né, cara? Deve ter história pra caramba. Nossa Senhora, cara. É, me arrepio, Toninho. É um cara que falava assim... Aí quando as coelhas são dadas, ele falou, monta no carro, Manfrini. Vem pra cá com tua mulher. Vem pra cá com tua esposa. Vem pra cá. Aí eu fui pra lá. Cheguei lá. Aí tava frio pra caramba. Aí tu viu as atitudes. Pequenas atitudes, né? Tava frio. Aí eu fiz assim. Daqui a pouco ele... Peraí que eu vou ali dentro, já volto. Aí foi lá dentro. Voltou com cobertor. Bota aí em cima de você. Tá frio pra caramba. Falei preocupação do cara. E ali ele ficava conversando comigo. Até 5 horas da manhã, me orientando. É assim. E falou comigo... Aí quando as coelhas saíram do ar, eu pulei essa parte. Ele me ligou. Uma vez tocou o telefone, ele me ligou. Tava em casa mal pra caramba. Ele falou... Ô Manfrini. Eu falei... Ô Pedro. Ele. E aí, rapaz? Como é que você tá? Tá bom? Falei, ah, tô mais ou menos. Fica assim não. Fica assim não, uai. Você é bobo, rapaz. Tá começando agora. E se procurar lá, daqui a 10 anos, procurar lá a escolinha do professor Raimundo Paulinho. Agora você já faz parte da história do humor do Brasil, rapaz. Fica assim não. Tá só começando, bobo. Daqui a pouco você vai começar a fazer show. Vai ter outra oportunidade pra você ir. Cara, em 10 minutos, o cara inverteu a minha energia. Que tava no chão. Ele falou, monta no carro, vem pra cá. Aí eu fui pra Juiz de Fora e ficava conversando comigo, ó. É assim, assim, assim. Procedimento é esse. 90% do sucesso são os bastidores. É. O tratamento que você tem com as pessoas. É o comportamento. 90% são bastidores. 90%, irmão. 90%. O que a gente vê é a pontinha do iceberg. O que a gente vê não é nada. Entendeu? O tratamento... Não sabe a correria, as conversas, o aprendizado, o treinamento. É o tratamento que você tem com a faxineira. É. É o tratamento que você tem com o porteiro. Com o redator. Com o redator, com o produtor, com contra-regra. É isso aí que te fortalece. Porque tem gente que só puxa o saco. E não é isso. Não é puxar o saco, né? Não, é. É olhar no olho. De igual pra igual. Tratar normal. Cara, e o que eu aprendi com esse cara... Nossa Senhora, eu devo a ele tudo, cara. E graças a Deus... Aí eu comecei a participar de show com ele. Me levar pra participar de show com ele. Aí ele participou do meu show também. Montava no carro lá em Juiz de Fora e ia pro Rio de Janeiro pra participar, pra assistir o show. Então isso me deu uma fortalecida, cara, psicológica fenomenal. Então o meu crescimento profissional tem muita participação do Pedro Bismarck. Se eu conseguir trazer ele aqui, eu vou falar com ele. Você faz? Faz a ponte? Pô, adora a gente, adora a gente.